O eleitorado no exterior aumentou e muito depois do título NET. Antes, os brasileiros tinham que ir várias vezes ao consulado para regularizar a situação com a justiça eleitoral. Acredite, demorava cerca de um ano. Agora, com o título NET, acabou a burocracia. Os eleitores fazem tudo pela internet. O título NET foi a revolução do atendimento eleitoral no exterior, na verdade. O título NET foi disponibilizado no dia 21 de fevereiro, de 2017, e até o fechamento do cadastro em 2018, no dia 15 de junho de 2018, nós atendemos 76 mil pessoas que tiveram a inscrição regularizada por meio do título NET. Resultado, mais de meio milhão de eleitores poderão ir às urnas em 2018. Eu acredito que, como cidadão brasileiro, eu tenho que participar da vida política do país. Participar da vida política do país significa votar, significa escolher a pessoa que eu acho mais adequada para conduzir o país, e isso tem uma série de vantagens. Vale lembrar o seguinte, se não votar, tem que justificar. A lei autoriza a emissão do passaporte para identificação ou volta ao Brasil, mesmo que o eleitor esteja com pendência na justiça eleitoral. Mas o documento é essencial em outras situações. Muitos eleitores necessitam do passaporte não só para fins de identificação e nem apenas para regresso ao país, então eles precisam estar aqui com a justiça eleitoral. Da mesma forma como os eleitores no Brasil também têm questões relacionadas ao CPF, por exemplo, matrículas em instituições de ensino, que no exterior também são exigidas, que ele tem que apresentar regularidade política, dos direitos políticos, e isso é impactado diretamente na situação eleitoral dele. Então, bora votar! Você está fora do Brasil, mas dentro da nossa democracia.